Olá, todas e todos vocês. Todos estamos acompanhando o julgamento do presidente Lula no TRF4 e vimos qual foi a decisão do relator João Pedro Gebran Neto. A decisão dele foi não só de confirmar a sentença do juiz Moro, como pedir ampliação de sentença para o presidente Lula para 12 anos em um mês. Ora, todos já esperávamos, todos que somos críticos, todos que pensamos, todos que temos capacidade de leitura crítica da realidade do país, já esperávamos essa decisão do TRF4. Aliás, a Bandeirantes espera mais que nós. A Bandeirantes espera, o canal Band, espera que o presidente Lula seja condenado por unanimidade, antecipou inclusive em manchete um resultado que ainda não aconteceu. Mas todos nós esperávamos que o relator fizesse isso, que ele não só confirmasse a sentença de Moro, como ampliasse pena. E por que nós esperávamos que o relator fizesse isso? Porque a justiça no Brasil é política, sempre foi para os pobres e negros, sobretudo, os negros pobres em especial, mas ela evidentemente se tornou política e claramente política desde que aconteceu o golpe de 2016. Aliás, antes do golpe, quando o processo de impeachment da presidenta Dilma se iniciou, a justiça no Brasil passou a se comportar claramente de maneira política, favorecendo um dos lados da política em questão, que é o lado dos neoliberais, o lado dos que deram o golpe, o lado dos que afetaram os direitos dos trabalhadores através da reforma trabalhista, dos que querem impor a reforma da Previdência, dos que congelaram os gastos públicos com educação, saúde e ciência e tecnologia por 20 anos na Constituição Federal, dos que querem impor essa agenda de concentração de renda na mão de poucos e aprofundamento da desigualdade social. Daqueles que não querem políticas sociais para os mais pobres, daqueles que querem acabar com o Bolsa Família, daqueles que querem impedir a entrada de pobres na universidade e a ampliação do acesso à educação às massas. A justiça vem favorecendo esse lado. A sentença do juiz Sérgio Moro já é um escândalo. O juiz Sérgio Moro está desmoralizado no resto do mundo. Ele só é valorizado por uma elite golpista no país. Seu prestígio vem caindo drasticamente, mesmo entre as pessoas que antes apoiavam ele. Juristas renomados desmontaram a sentença de Moro e mostraram que a sua decisão é obscena do ponto de vista jurídico, porque não há justiça a uma decisão política. E Gebran agora apresenta o seu relatório, que é igualmente obsceno, por não ser um relatório justo, ser um relatório político. Aliás, o relatório é todo político. A fala fugia, inclusive, do objeto, em questão do objeto que está sendo julgado. Se a bande estiver certa na sua premonição, se a gente não chamar isso de conluio, se a gente não chamar isso de vigarice, se a bande estiver certa, os demais juízes votarão com o relator e Lula será condenado por unanimidade. Se eles forem fingir justiça, o resultado será dois a um. Não haverá o fingimento de que há justiça no Brasil com um juiz votando contra a decisão para fingir que há justiça. Não se enganem, não há justiça. A justiça no Brasil tem lado, sempre teve, sempre esteve do lado dos brancos, sempre esteve do lado dos ricos, sempre esteve do lado dos héteros, sempre esteve do lado dos cisgêneros. A justiça no Brasil sempre teve lado. Mas antes ela não mostrava de maneira tão clara. Desde o processo de impeachment da Dilma, isso vem sendo mostrado de maneira obscena. E não vai ser diferente dessa maneira. O importante é que Lula não está só, é que Lula não estará só, independentemente do resultado. E que as eleições de 2018 não estão dadas, não estão ganhas. Os neoliberais, os plutocratas neoliberais que acham que mandam no país e que acham que o povo vai se comportar como gado obedecendo a sua agenda política, essas pessoas podem estar enganadas. E o resultado das eleições pode ser outro, independentemente de Lula ser candidato ou não. É isso. Companheiros, eu cheguei agora de Porto Alegre, mas vim correndo, porque eu queria muito falar com vocês. Eu acho que daqui a 30, 40 anos, a gente vai se lembrar dessa data. Porque o julgamento não foi do Lula e nem só do Poder Judiciário. Hoje, eles acabaram com a democracia brasileira e com um pacto construído na Constituição de 88. Qual foi o pacto constituído entre todos os partidos e todos os grupos? Foi dito o seguinte, nós vamos disputar o poder, respeitando eleições livres e democráticas. Primeiro, eles rasgaram 54 milhões de votos, tirando uma presidenta honesta como Dilma Rousseff. Segundo, eles rasgaram a Constituição com a emenda condicional 95 e com essa reforma trabalhista. E agora, eles estão querendo transformar a eleição numa fraude, porque é um jogo de cartas marcadas. Eles querem tirar o representante do povo, quem lidera todas as pesquisas. Pessoal, nós não podemos ter mais ilusões. Nós não vivemos mais numa democracia no Brasil. É preciso que a gente entenda isso de uma vez por todas. Sabe por quê? Porque para implantar esses planos neoliberais, reforma da Previdência, para massacrar trabalhadores, nenhum presidente vai ser eleito dessa forma. Esse é um golpe duro. Você sabe que na história, Rosário, a gente ainda vai entender o real papel dos Estados Unidos nesse golpe. Porque eu me lembro, quando Lula anunciou a descoberta do pré-sal, os Estados Unidos colocaram a quarta frota no Atlântico Sul. Quem assistiu o filme do Snowden, viu que o Brasil foi mais espionado do que a Rússia e a China espionavam a Petrobras. Os Estados Unidos participaram da conspiração contra Getúlio. Em 64, o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, colocou tropas norte-americanas à disposição do golpe. Não foi necessário. Eu tenho certeza que eles estavam por trás de tudo isso. Eu falo isso para dizer o seguinte. Vamos parar de ilusões. Será que alguém acha que é pelo caminho institucional que nós vamos derrotar o golpe? Muita gente discordou da faladura da senadora Glaze e da minha fala porque tinha ilusão que a gente fosse ganhar no TRF4. Eles não entenderam que esse sistema judicial faz parte do golpe. Conspira pelas elites, contra o povo trabalhador. Será que alguém ainda tem ilusão que nós vamos derrotar o golpe? Garantir a candidatura do Lula ganhando um aliminar no Supremo, no STJ? Chega, pessoal. Alguém tem ilusão nesse congresso corrupto que só volta contra o trabalhador? Não. Só há um caminho para derrotar o golpe. Só há um caminho que é apostar nas ruas, no enfrentamento social, na rebelião cidadã, na desobediência civil. Nós não vivemos uma democracia. Temos o direito de nos indignar e de ir para as ruas. É campanha toda semana, mobilização toda semana. Não podemos abandonar as ruas. E eu mando aqui um recado para eles, para essa coxa. Se eles acham que vão prender o Lula, para prender o Lula tem que prender nós todos aqui que estamos desse lado. Por fim, eu tenho que encerrar, estão me cutucando aqui. Eu quero dizer uma coisa. Eles estão dizendo que o Lula não vai ser candidato. Amanhã, nós vamos novamente dizer que nós vamos registrar o Lula no dia 15 de agosto e ele vai ser candidato. Segundo, para encerrar mesmo, para encerrar mesmo. Eles dizem que a esquerda e o PT perdeu força. Eles estão enganados. Quem teve em Porto Alegre viu. Está renascendo o PT. Está renascendo a esquerda. Agora, pessoal, a gente está renascendo. Para fazer tudo o que o Lula fez. Mas dessa vez a gente vai fazer mais. A gente vai acabar com o monopólio da Globo. Vai democratizar os meios de comunicação. A gente vai tributar as grandes fortunas. A gente vai chamar uma constituinte e fazer uma reforma desse judiciário que só decide a favor das elites. Comparadores, agora é hora de luta. Chega. Não é hora de uma esquerda frouxa, acomodada, burocratizada. Agora é hora de uma esquerda com vontade de lutar para defender Lula e defender o Brasil. Eu encerro com a frase do hino da independência que o nosso grande brasileiro, o Celso Amorim, citou lá em Porto Alegre. Porque a senadora Glaze falou acertadamente. Muita gente nesse país lutou e morreu para defender a liberdade, a democracia e a justiça. Nós estamos prontos. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Tchau. Tchau. Tchau.